A norma, gente, elas são regras e elas servem para nos orientar na parte de elaborar projetos. Elas nos auxiliam na parte de segurança, elas nos auxiliam na parte de dimensionamento, elas nos auxiliam a ter segurança quando a gente não sabe nada ou quando a gente está ingressando nesse assunto. Quando você já tem uma experiência, já viveu muitas coisas, muitas das vezes, muitos critérios que estão aqui adotados, vocês vão mudar, porque às vezes vocês conhecem bem a planta, vocês sabem como é o funcionamento, vocês já sabem quanto a planta tinha antes, se você vai aumentar uma parte idêntica na outra planta que você vai construir. Então, isso você vai poder mudar com o tempo. Mas fora isso, gente, projetar com norma, ela nos dá tranquilidade. Então, é muito importante vocês lerem as normas, entenderem aquela parte que eu falei inicial, conceitual, de termos, e depois as tabelas, elas são orientativas para na hora que você vai colocar os seus vergajões, a sua seccionadora, o seu punho, as grades, que altura você coloque. Aquelas dúvidas estão todas solucionadas ali. Então, é só manusear bem a norma, acostumar. Talvez numa primeira leitura vai ter dificuldade, mas numa segunda, numa terceira leitura, aquilo vai assimilando. E vão ter que ler aquela norma tantas vezes quanto aquilo se sedimenta na mente da gente. Toda vez que a norma mudar, a gente tem que repassar ela toda para verificar se a gente não perdeu em alguma parte ali. Ó, essa parte manteve, manteve. Não, essa mudou. O que é que mudou? Mudou isso, mudou aquilo. E aí, realinhar o pensamento e realinhar até os critérios de projeto, as matrizes de projeto têm que ser alteradas. E o seguinte, o que dá produtividade são matrizes. Vocês têm que ter muitas matrizes. E com o tempo, vocês vão ter biblioteca. Aí, no começo você tinha matriz. Depois você tem matriz e biblioteca. Aí, cada dia você vai ficar mais produtivo. Muitas substações serão próximas. Você, pequenas modificações, você já consegue ajustar essa substação para um novo cliente que você tenha. E aí, o que que acontece? Você vai passar a ter resultado melhor com o projeto. Quanto mais matrizes, quanto mais projetos você elaborar, mais resultado você tem, mais competitivo você fica. Às vezes, você não concorre, você vai conseguir abaixar o preço num ponto que você continua ganhando muito dinheiro. Porque você tem um acervo técnico muito maior.